Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Estou aqui no carro com meu marido mais uma vez. Nós estamos indo para a casa da Catarine. Vocês sabem, ela fez aniversário, mas eu não pude estar nesse aniversário. Então ela resolveu fazer um jantar e nós estamos indo para lá. Eu e meu marido, o marido dela, as crianças e vamos jantar hoje todo mundo junto. Agora são 15 para as 6 da tarde e nós já estamos na estrada. Eu já mostrei para vocês essa estrada aqui. Então assim que chegar lá na Catarine eu mostro o que ela fez, eu não sei. Eu só sei de uma sobremesa, ela já postou um mousse de maracujá e falou que era uma das sobremesas. Então eu acho que vai ter mais outra lá. Acabei de chegar aqui na Kate, na Catarine. Gente, vocês não sabem, a mesa ficou linda. Eu vou mostrar para vocês. Olha agora. Olha isso, gente. Eu achei que ficou tudo muito fofo. Olha o pratinho. O carinho que a Catarine montou aqui. Meu marido já está ali conversando com ela. Olha, eu achei tudo muito lindo. Olha aqui. Eu adorei. Gente, eu acabei de chegar em casa. Foi assim, bem gostoso lá na casa da Catarine. Comi muito. Estou aqui até cansada de tanto comer. A gente bateu um grande papão. Batemos papo, conversão. Foi assim, muito gostoso. Agora eu cheguei. Vou tirar essa maquiagem, tirar tudo, né? E convidar vocês aqui a, junto comigo, me desarrumar, né? Não tem aquele se arrume comigo. Então, eu vou fazer hoje o... Se desarrume comigo. Eu vou tirar toda a maquiagem aqui, gente. Normalmente, todas as vezes que eu chego assim de alguma coisa. São que horas agora? 10h24. Eu estou acabando de ver aqui. Olha, esse aqui é o reloginho do que eu escovo os meus dentes. Gente, a luz aqui é um pouco ruim, mas eu quero fazer assim mesmo. Então, tirando brinco, anel, pulseira, tudo que eu tiver e vou começando a limpar o meu olho. Gente, foi muito gostoso passar o dia, passar a noite assim com a Catarina. Ela cozinhou, foi bem gostoso. Gente, eu comi um bife delicioso lá na casa dela. Foi tudo bem gostoso. O marido bateu aquele papo com o marido dela. E foi assim, muito bom. Foi gostoso. Mas aí a gente chega em casa e já não aguenta tanta coisa assim no olho de maquiagem. E olha que eu não uso muito, mas mesmo assim... Ai, eu já ia esquecendo. Eu sempre gosto de usar isso aqui pra não molhar o cabelo todo. Gente, é uma delícia. Ai, é um alívio poder tirar esse barulho, gente. É porque tá ventando muito, tá muito frio lá fora. Tá ventando e aí o vento vai passando por aqui por cima e eu vou fazendo esses barulhos. E eu aproveitei, a minha máquina eu tinha colocado de molho também. Eu chego, gente. Saí, deixei a máquina lavando de molho. E agora eu cheguei e já apertei ali pra lavar. A dona de casa é assim, a gente chega fazendo tudo, né? E aí eu vou... Tirei ele do olho, eu uso essa aguinha aqui também. Da Garnier, é que ele é ótimo. Ainda mais assim, quando eu tô... Você quer tirar correndo a maquiagem? Então é rapidinho. E é uma aguinha bem... Limpinha. Gente, eu tava com o Rubiu da MAC. O batom que gruda, gente. Ele gruda muito. Ele é muito bom. Mas gruda que é uma coisa. Ó, normalmente eu tiro o olho, tiro o rosto. E aí eu vou limpar o meu rosto com o Clarissone, que eu limpo todos os dias. Gente, é caro. É caro, eu sei que é caro. Mas ele... Ele é maravilhoso. É muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou usar esse gel aqui da Clinique. Mas ele é muito bom. Eu aplico na escovinha mesmo. E molho um pouquinho assim a minha mão e passo assim no meu rosto. E começa a usar. Gente, ele é ótimo. E ele tira... Todo o restinho de... Maquiagem. Molhou aqui. Deixa eu limpar aqui. Molhou meu olho. Com sabão. Ele tira todo... Ó. Ó. Todo o resto de maquiagem, gente, eu passo assim em tudo. No meu pescoço, no meu rosto. Olha, ele é maravilhoso. Eu fico com o olho fechado, porque... Esse gel, ele arde muito. Se bater no olho, então... Olha, eu vou lavando todo o meu... Que depois eu vou tomar banho. E pelo menos o meu rosto vai estar todo limpinho. E eu vou mostrar pra vocês como é que fica... A... A escovinha, ó. Ela vai fazendo um barulhinho. E esse gelzinho que eu lavo o rosto da... Da Clinique. O rosto fica bem assim... Ai, deixa eu lavar aqui. Calma aí, gente. Eu lavei e sequei meu rosto aqui rapidinho. Porque eu tava com o olho fechado, gente. Eu não consigo usar ele com o olho aberto. Que ele vai... Esse gelzinho é muito refrescante. Olha a cor disso aqui, olha. Ó. Então, vocês viram? Eu limpei o olho. Eu limpei aquela outra parte. Olha a cor disso aqui. Então, eu vou lavar a escovinha. Eu vi a quantidade de sujeira no rosto ainda. Então, assim, tem que lavar muito bem a pele, gente. Não é só usar maquiagem só por usar. Você tem que... Não tem problema nenhum usar. Mas tem que lavar bem a pele. Porque olha a quantidade que fica. Tá vendo? Então, assim... O cuidado tem que ser muito grande mesmo. Agora eu limpo o meu Clarisonic. E coloco na caixinha de novo. Boto na caixinha dele. Que aí já fica tudo limpinho ali. Pronto. Eu adoro. E aí eu vou usar mais um algodãozinho. Pra tonificar minha pele. Eu uso bastante. Vou pegar aqui o tônico. E esse é o outro tônico da Clinique. Que eu molho sempre o algodãozinho primeiro e... Olha, aí agora eu tonifico. Isso aqui eu faço todos os dias, gente. Usando maquiagem ou não usando maquiagem. Eu limpo e tonifico a minha pele todos os dias. Sabe? Então, assim, não tem problema. Você pode usar à vontade de maquiagem. Mas aí... É cuidar bem da sua pele. Aí eu vou usar esse... Advance Night Repair. É que eu... Esse aqui meu já tá quase terminando. Já tá na hora de eu comprar um ou outro. Eu já falei com vocês. Já falei pra vocês dele. É quatro... São quatro gotinhas. Eu espalho bem. Ó. Que é... Eu dei um gelzinho bem fininho. E... E... Depois... Eu vou usar o meu creme. Esse daqui é o... Time Zone Night. Eu comprei agora o Night. E também é um pouquinho em cada lado. Você não precisa usar muito creme. E aí... A pele já está limpa, tonificada e hidratada pra noite. Porque daqui a pouco... Eu vou tomar banho e ir dormir. A pele já está toda tonificada, toda limpinha. Então a pele fica assim, bem gostosinha. Eu vou tirar... Acabei de tirar o... O elasquinho do meu cabelo. Vou dar uma boa escovada no meu cabelo. Eu adoro essa escova, gente. E... Eu vou... Sempre dou uma escovada assim... No cabelo. E vou... Prender, né gente? Porque eu vou tomar um banho. E pronto. Então foi isso, meninas. Eu... Ai... Tô muito cansada. Já são dez e meia. Eu vou tomar um banho. E vou descansar. Tá bom? Então foi muito gostoso fazer esse vídeo com vocês. Se desarrumando comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de positivar. Beijos, minhas queridas. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.